E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo. E galera, hoje eu trago um jogo, é uma demo, só que é um tanto quanto diferente, eu nunca trouxe ela aqui pro canal. Uma demo assim, desse jeito, desse estilo de jogo, Monster 2. É parecido galera, com aqueles jogos de celular, tipo Final Fantasy, você vai colocando os, tipo, armas no meio do caminho pra derrotar o inimigo antes que ele chegue no seu castelo. Bom, ao longo do gameplay aqui vocês vão entender melhor. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Beleza, a gente é este bonequinho, até que é da horinha galera, porque é desse formato assim, tipo, o celular, o jogo de celular não tem assim, desse jeito, é direto na batalha. E tem esse modo aqui né, eu achei bem bacana esse modo. Eu curto o jogo assim galera, com esse modo aqui, só que é meio complicado né, mas... Bom, vamos aqui ó, este nível 1, é o único nível que é liberado pra gente fazer, é a única coisa que dá pra gente fazer na demo né, a gente completa ele e já era. Não tem mais nada pra fazer, então, sem mais amolação aqui, vamos lá. E começou aqui galera, a gente começa né, com um certo número de moedas, aí essas árvores e tudo acho que é de madeira, dá pra gente construir uma dessas coisas. Vou começar com essas flechas, vamos construir elas. Aí galera, logo em seguida eu vou construir aqui, esse negócio aqui, é tipo, ah, um canhão. É, construí ele aqui e vou construir outro dele aqui. E construir um arco e flecha, arco e flecha não é, é um arco e flecha aqui. Beleza. Aí galera, é bem simples né, como eu disse em um jogo do Final Fantasy que eu vi no celular, a gente põe as armadilhas, as armas no meio do caminho e vai derrotando os inimigos que aparecer e pegar a moeda deles. Pra fazer mais armadilhas e acabar com a raça dos bichos. Então vamos lá galera, eu já dei uma jogada na demo né, porque eu já tinha feito uma gravação, só que não saiu do jeito que eu queria, não achei que ficou boa. Então, eu estou regravando, por isso que eu sei mais ou menos o que tem que fazer e como faz, coisa do tipo. Bom galera, a gente cria a armadilha, a arma e tem como aumentar o nível dela, só que eu não vou aumentar ainda, porque a gente tem que pegar tipo um rubi, uma joia e eu ainda não peguei. Então assim que eu pegar, a gente já vai criar. Enquanto isso, vamos criar mais e mais armadilhas pra acabar com a graça desses bichos aí, que eles tem que fazer esse trajeto aqui galera, que eu estou fazendo. Até chegar na minha casa, na minha humilde residência, que é aqui. Então, vamos lá. Vou pegar a nossa moeda que estava aqui, que o bichinho perdeu, antes que ela suma, eu não sei se some também né. E eu vou criar um foguete aqui. Bom galera, eu estou criando foguete não meu, eu estou um canhão, estou viajando. Estou criando bastante canhão, porque eu achei que é uma arma forte e ajuda bastante contra os bichos. Bom galera, basicamente é isso, a gente cria as armadilhas e vamos derrotando esses bichos aqui. Quem joga bastante jogo celular, tira esse jogo aqui de letra, sem problema nenhum. Eu não sou muito de jogar no celular né galera, vocês sabem que o que eu jogo mais no celular é o Pokémon GO. Beleza, level 4, mas já. Deixa eu criar mais canhões aqui. Só canhão hein. Fazer um arco e flecha aqui galera, também. Beleza. E vou fazer também um foguete. Um foguete galera, eu não achei muito útil não, vou falar para vocês. Fazer ele aqui. Ele além de custar mais moedas, não achei muito útil. Agora vamos resgatar as moedas. Só deixa esses bichinhos morrerem aqui. Morre vai. Infeliz. Aí. Beleza. Olha as moedas some galera. Sacanagem. Agora dá para mim dar um upgrade. Bom galera, eu peguei esse diamantezinho verde aí no canto, que eu nem vi. Eu peguei ele, assim que matou um desses bichinhos aqui. Eu peguei e nem percebi. Eles servem para quê? Para a gente upar nossas armas né, que é essas nossas armadilhas. Ou vim aqui e colocar uma bomba, quer ver? Uma dessas bombas aqui que custa diamantes. Eu tenho dois diamantes, ô louco. Nem percebi. Mas galera, eu aconselho upar as coisas. Upar as nossas armas. Que vale mais a pena. Beleza. Eita. Agora vem esses monstrão de pedra aqui. Parece os golem galera. Do pokémon. Não, eu vou criar um flecha. E aqui eu vou criar... Não, aqui eu não vou criar nada. Vou pegar minhas moedas. Beleza. Bom, daqui a pouco vem o próximo nível galera. E assim vai. Level 6. Bom, vou criar mais um canhão galera. Porque eu gosto de canhão. É uma arma útil e forte. Deixa eu pegar as moedas. Bom galera. Eu não falei para vocês mais. A gente não pode ficar na frente desses bichos não. Porque senão eles arrancam a moeda da gente. Beleza. Mais um diamante para a gente. E a gente pode upar as nossas armas. Eu vou upar mais um canhão aqui. E deixa eu ver o foguete que a gente fez galera. Dá para colocar... Upar ele também. O ruim galera. Dessas armas é que tem um tempo para carregar né. Elas atiram. E a gente tem que esperar dar uma carregada. Por isso é bom. Focar nos canhão e nesses arquifleches. E deixar os... Olha, tinha mais um diamante perdido aqui. E deixar os foguetes para um ou dois no máximo. Vai bichaiada, passa. Aí, os bichinhos passou. A gente pode vir aqui pegar as moedas sem medo. Bom, galera. Eu vou vir aqui criar mais um arquiflecha. Não, vou criar um canhão também. E deixa eu ver. Upar esse daqui. Porque daqui a pouco chega... Com uns monstros mais fortes. Aí a gente se lasca. Ué, tem bastante moeda aqui. A gente tem que ficar atento com isso né. Deixa eu ver. Não tem nenhum diamante. Se não, eu ia upar alguma coisa aqui, galera. Mas... Deixa aqui os arquiflechas. Acabar com esses bichinhos. A gente assiste eles se lascando. O bom do canhão, galera. É isso. Porque quando ele... Solta, ele atinge bastante. Ó, mais um diamante. E a gente sai no lucro. Bom, deixa eu ver se dá pra upar mais uma vez esse canhão. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui, galera, agora. Tá difícil? Subir? Ah, já sei. Por aqui, ó. Tô viajando. E dá pra upar aqui. Bom, coloquei mais um aqui, como eu disse. Porque são muito úteis. Ó, os bichão vindo aqui. É... Vou criar mais um desse aqui, galera. Porque... Acaba sendo útil, né? É só assistir eles morrendo. Olha o tanto, porra. Bom, galera. Eu nem mostrei pra vocês, mas... Isso daqui, né? Eu mostrei, mas... Eu não falei a utilidade de cada uma. Não vale a pena, viu? Quero moedas. Me dê moedas, seus bichos. Mais um diamante. Aí. Só tem diamante aqui, hein, galera? Será que teve algum bicho que passou aqui? Bom. Vamos fazer um canhão aqui, galera. Porque a gente tem que... Proteger a nossa... Humilde residência. Mais um aqui. E só aguardar o próximo. Level 10, hein, galera? Eu acho que é o chefão, pelo jeito. É, né? Eita, olha o chefão ali, galera. Já chegamos no chefão. Não foi tão difícil, mas... Eu vou aumentar... Não, não dá. Vou aumentar aqui, galera. Mais um level. Fica dois nível 3 pra dar a bordoada nele. Opa, um diamante aqui. Beleza. Vou upar mais um aqui, galera. Porque... Quando o chefão passar por aqui... Pra ele... Dar com os burros na água. E torcer pra matar ele, né, galera? Porque se a gente não matar, eu acho que fodeu. Mais um diamante. Assim que eu gosto. Dá pra deixar mais um canhão aqui. Nível forte. Vou deixar uns daqui. O que que tem por aqui, galera? Eu nem vi. Olha. Não, acho que por aqui vai embora, né? Nem vou, porque vai que cancela. Cadê o chefão? Tá morrendo? Vamos ver. Eita, viado. Ah! Ih, galera. Já era. Não chegou nem na metade do caminho. É como eu disse. Os canhões são muito úteis. Beleza, galera. Passamos o primeiro estágio. Acho que tá tudo ok aqui. A gente se deu bem. Desbloqueamos não sei o quê. O que que é isso aqui, galera? Eu nem sei. Não. Nem vou mexer muito. É, galera. Pra quem curte jogo assim, no celular, que é desse tipo assim de batalha, E tiver um PS4, vai curtir muito esse jogo. Ou até mesmo no Xbox One. Não sei se tem. Eu não dei uma pesquisada pra ver. Mas... É isso aí, galera. Não dá pra fazer mais nada. Não dá pra passar aqui. Tem outro caminho aqui. Que dá pra gente ir. Epa. Aqui também não dá pra passar. É tudo bloqueado, galera. Porque vocês estão ligados. Demo é assim, né? Fazer o quê? Mas... É isso aí, galera. Eu vou encerrar a demo por aqui. Pois a gente já fez o que dá pra fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Diga aí nos comentários o que vocês acharam De um jogo desse jeito. Vocês querem uma demo? Vocês vão cur... Uma demo não. Vocês querem um detonado, né? Vocês vão curtir jogo desse jeito. Pra mim trazer aqui pro canal. Beleza. Então, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Muito, mas... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. E é claro. Deixa aquele like lindo, maravilhoso. E gostoso. Pra dar uma incentivada. E pra dar uma valorizada no vídeo. E no canal. Beleza. Então, galera. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.